Oi gente, hoje mais uma receita aqui na Mulher do Chefe e hoje eu estarei sozinha, sem o chefe me ajudando. Bom, na verdade, sozinha não estarei, estarei com a minha querida prima Bianca, que está aí me filmando. E hoje eu vou fazer para ela, e para vocês também, uma receita tailandesa. Bom, então o prato que eu vou ensinar hoje para vocês é o Krapalmo Sabe, que é um salteado de carne de porco picada, com azeite de india e manjericão. É uma delícia, tá? E também arroz de jasmin. Já estão, já fiz a mise en place, que eu aprendi com meu marido. Os ingredientes. Tofu, a quantidade que vocês desejarem, a gente vai fazer para duas pessoas. Uma cebola picada, a juliana, como meu marido ensinou. Manjericão, a quantidade que você gostar. Dois dentes de alhos picados. Arroz de jasmin. Carne de porco picada. Azeite de guindia. Esse é o shoyu doce. Esse é o shoyu salgado. Azeite. E açúcar. Vamos fritar no azeite. Ui, o tofu. Certo, gente. Ai, meu Deus, começa a me dar agonia, porque começa a fazer barulho, acho que vai espirrar. Tá! Bom, gente. Agora a gente já vai tirar, porque já está assim, dourado, tá vendo? Velho. Bom. Muito velho. A gente vai fazer o que agora? A gente já vai fazendo o arroz. Aqui tem uma xícara, tá? Então, eu coloco direto assim. Uma. Vai duas e meia. Duas e meia, tá bom? Vamos ao nosso crá pra um mu, sabe? Bom, a gente tem que pegar aquela carne de... Porco? Porco. Porque eu não confio com cerdo, né? Ela é picada. Moída. Ah, é moída. Então a gente tem que amassar. Amassa. 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 Eu amassando o carlo. Bom, tá bom. Uma frigideira. Vamos colocar azeite. Azeite. Fogo lento. Isso é importante. Fogo baixo. Cebola primeiro, né? Primeiro. Pronto. Bom. Alho. O alho. E a carne de cerdo. Ó, de porco. Maravilha, ó. Fogo baixo, gente! Então, aqui, ó. Ela já não está crua. Fogo quente. Colocar a salsa de soja. Os dois tipos. Ou seja, a soja salgada e a soja doce. Uma colher de sopa da doce. Que é essa. Uma colher de sopa da soja doce. Ó, ó. Minha. Agora eu vou colocar três da soja salgada. Três colheres de sopa da soja salgada. Ui! Salgada. Doce. Ó, esse que voltou, né? Três. Uma. Esse é o azeite de guindira. É um pouco picante, tá? Você gosta de coisa de picante? Gosta. É baiana também, então. A gente tudo gosta. Pronto. Para seguir fritando. Até que a carne fique bem, bem, como é? Bem feita, ó. Bem feita. Bem feita. Bem feita. Ao ponto. Ao ponto. Um pouquinho de açúcar, gente. Uma colherzinha assim, ó. Açúcar mascavo? Eu coloco açúcar mascavo, que é o que tem na minha casa. Agora eu tenho que colocar o tofu. Então agora, por último. A gente coloca o manjericão. Colocou o manjericão. E apagou o fogo. Já está pronto, então. Já está pronto. Então daqui a pouco a gente vai provar. Bianca vai provar e vai dar o veredito dela. Estou um pouco nervosa. Porque faltou um sal. Eu esqueci de colocar sal no arroz. Não foi? Foi. No meu tofu não. Na carne também. Não estava escrito que era o... O que você já te colocou em cima agora? Espera, calma. Deixa eu esperar que não vou. É.